É a forma como eles estudam, a maioria estuda lendo e relendo Lê, relê, relê, relê ou aula Assiste a videoaula, reassiste, assiste, assiste É o pior método de estudo de todos Quando tu lê um livro, se tu, às vezes, tu for pegar todo o conhecimento que tu extraiu daquele livro Talvez tu consiga escrever uma folha Muitas vezes, tu lê um livro, sei lá, 300 páginas, tu consegue escrever uma folha de raciocínio sobre ele Só que, se tu só receber aquela folha de alguém, ela não vai ter o mesmo poder de transformação na tua vida do que o livro Aí eu fico pensando, isso se dá devido à profundidade dos assuntos ou isso se dá devido ao tempo de exposição àquele assunto? Cara, pode ser muita coisa, né? Primeiro, na hora que você lê um livro, você vai escrever sobre ele Você lê ele inteiro e vai escrever sobre ele depois Você vai botar ali uma quantidade de conhecimento que preenche uma página Mas isso não quer que você só registrou aquela informação Tem muita coisa por trás disso Enquanto você lê o livro, você entendeu aquele conteúdo Então tem todo um processo de entendimento que na neurociência a gente chama de codificação profunda Codificação é o processo de você transformar uma informação aqui fora, um texto, em códigos neurais Em ativação de neurônios Como se fosse gravando no CD Isso, isso, exato E o profundo, o termo que a gente usa, é quando você faz isso Mas ao invés de você só registrar a informação Você relaciona ela com outras coisas que você já sabe Então, por exemplo, você leu lá Ah, o melhor carro é uma Ferrari E ao invés de você simplesmente memorizar essa frase Você pega e para e pensa Pô, mas o melhor carro é uma Ferrari? Qual que é a Ferrari? Ah, a Ferrari é aquele vermelho Pô, mas e a Lamborghini? Por que ele é melhor que a Lamborghini? Você tá meio que encaixando as peças Então, esse processamento que você faz em cima da informação Ele é fundamental para você até consolidar ela, né? Aquela informação Depois, quando você vai pôr no papel Talvez só ponha uma parte dessa Você vai botar Ah, a Ferrari é o melhor carro Mas isso não quer dizer que não tem todo o entendimento por trás Por que a Ferrari é o melhor carro? Isso se você ler o livro dessa maneira, né? Porque a outra possibilidade é que você leu uma coisa que todo mundo faz Geralmente as pessoas leem e estudam Se elas estiverem preocupadas em memorizar e aprender Elas fazem da forma errada Se você ler um conteúdo e não revisar ele depois A maior parte do que você leu vai ser esquecido Então, possivelmente, o mais provável até É que a pessoa só consiga escrever uma página Porque ela não registrou mesmo Ela não memorizou a maior parte do livro Eles falam assim Andê, mas o que eu tenho que fazer para eu memorizar a maior parte do livro? Você tem que ir lendo E aos poucos você tem que ir fazendo um processo que a gente chama de revisão ativa Que é você tentar lembrar o conteúdo sem consultar ele O que seria isso num livro ou num material? É você ler o material, fecha o livro Um capítulo, uma página, não sei Uma quantidade X Você fecha E aí você tenta pôr no papel Não lê ele todo, o livro todo Você lê um capítulo, fecha o livro Não olha mais ele E tenta lembrar sozinho Sem consultar o material Tudo que você leu Esse esforço que você tem Para tentar achar essa informação Vale ouro do ponto de vista de aprendizado Do ponto de vista de formação de memória Então um estudante quer aprender Para passar numa prova Ele tem que fazer isso Senão ele vai desperdiçar o tempo dele Isso tem evidência Dizendo que esse é o melhor direito? Aham, tem inúmeras evidências Não é uma, Fermento Tem revisão, tem estudo Uma caralhada Tem tanta evidência científica Que eu fico chocado De não ter sido ensinado Sei lá, na escola Porque de fato Isso é super bem demonstrado Se você só ler o material Uma primeira vez E não tiver nenhum momento De revisão ativa Você vai esquecer a maior parte Tipo 80% Agora, o jeito certo Ele é mais custoso E leva mais tempo, né? Porque uma coisa Você lê o livro direto Outra coisa Você lê um capítulo Parar, tentar lembrar tudo Como que você pode fazer isso? Você pode fechar E tentar explicar para alguém Que você acabou de ler Eu pego, leio um capítulo Depois você vou lá Fala Ah, Mário Eu li agora um capítulo Sobre isso Esses esforços Que eu tenho de tentar lembrar Para o seu cérebro É como se ele entendesse assim Essa memória que eu estou reativando Com esse meu esforço Para falar para alguém Para botar no papel Ela deve ser importante Uma memória que está sendo reativada Está sendo buscada Entende-se que ela é importante Essa memória passa por um processo De Que a gente chama de Reconsolidação Ela fica mais firme no cérebro Cara, isso é um dos maiores erros Que os estudantes cometem É a forma como eles estudam A maioria estuda Lendo e relendo Lê, relê, relê, relê Ou aula Assiste a videoaula Reassiste, assiste, assiste É o pior método de estudo de todos Se você for fazer uma prova No dia Talvez funcione Se você for fazer uma prova Daqui um tempo Você vai lembrar muito menos Do que uma pessoa Que fez a tal revisão ativa E isso é super bem demonstrado Na literatura científica Pode ser só uma Revisãozinha mental mesmo Tem inúmeras maneiras Tem inúmeras maneiras de fazer isso Você pode bolar seu método Inclusive, dá um exemplo aqui De um menino Que passou em primeiro lugar Sempre tem essas histórias Ah, o fulano lá do interior de Minas Que passou em primeiro Na medicina da USP Da Unicamp E teve um desses meninos Que até teve uma reportagem dele No Globo E a forma como ele estudava Era assim Ele anotava os pontos principais Num post-it Ou seja, é um pedacinho de papel Que nem dá pra você ficar Reescrevendo o conteúdo É só o que é importante Então, nisso já é muito bom Porque você já tá ajudando O seu cérebro a ver O que que é importante Seu cérebro ele tá tentando fazer isso Ele tá tentando Ao longo da nossa conversa O seu cérebro tá tentando registrar O que que é mais importante Pra guardar E o que que é irrelevante Se eu te pedir pra repetir Exatamente o que eu falei Você não vai lembrar Você vai lembrar só As mensagens principais Ótimo Então, no que você Faz uma estratégia dessa Em que você ajuda ele A ver o que que é Daquele monte de textos E números O que que é relevante Isso já é bom E ele fez isso Não sei se ele sabia disso Mas ele botava num post-it Só palavra-chave Legal Agora, mais legal do que isso Ele colocava o post-it Só com as palavras-chave Tudo mais Ou fórmula Na frente No quadro dele Ele estudava, né Estudava, botava no post-it E colava na frente dele Então, naturalmente Dia após dia Como ele olhava os post-its Isso aquilo ali Servia como um gatilho Pra ele tentar lembrar O conteúdo sozinho Você olha no post-it ali Digamos Andrei falou do sono Aí você leu aquilo ali Você fala O que que Andrei falou do sono mesmo? Ah, ele falou isso Isso, 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 isso Esse esforço que você tem De reativar a memória Por isso daí que vem o termo ativo Não é ativo fisicamente É ativo mentalmente É você se esforçar mentalmente Pra lembrar algo Isso vale ouro E aí você reativa essa memória E ela é reconsolidada E esse menino Acredito eu em boa parte Por conta desse método Que ele usou Uma forma bem Científica É, sim Não sei se ele pensou nisso Então assim, é uma possibilidade Não tá em post-it Mas de todas as possibilidades O mais eficaz Também demonstrado cientificamente É você estudar por meio de testes Então você lê o material E responde perguntas sobre o material Porque daí te obriga a fazer isso Sim, sim Porque é uma forma de você Até direcionar seu cérebro A buscar alguma informação específica Aí, digamos A gente teve uma conversa aqui Completa sobre sono Aí logo depois da nossa conversa Eu te dou uma lista de perguntas Sobre o que eu falei Quantas horas um adulto precisa dormir? Qual é o horário normal de sono De um adolescente? Como a luz afeta o nosso sono? Só as perguntas Aí você lê a pergunta Tenta achar a informação É como se eu estivesse te pedindo A pergunta, né? Estivesse te pedindo Pra achar um livro específico Na biblioteca E aí você vai lá Busca na sua biblioteca de memórias E tenta achar aquela informação E essa busca ativa Como eu disse Vale ouro, cara Só que é mais custoso E toma mais tempo Mas, tipo É muito melhor Do que tu ler um negócio E tu simplesmente esquecer Porque tu vai esquecer a maior parte Você já ouviu falar Da curva do esquecimento? Não É super famosa No mundo dos concurseiros E, enfim Tem até uma discussão grande Na literatura científica É uma curva que descreve O quanto a pessoa esquece Um conteúdo Depois que ela estudou ele Dia após dia O quanto a pessoa vai esquecer Vai depender de vários fatores Quão motivada ela estava Na hora que ela estudou Quão focada ela estava Com... Sono Descansada Enfim, com a qualidade do sono E tudo mais Mas, de um modo geral A gente tende a esquecer Uma parcela enorme Nos primeiros dias Só pra você ter uma ideia Alguns estudos, pelo menos Apontam que a pessoa Pode esquecer algo Em torno de 50% No primeiro, segundo dia Então, passou dois dias Se você não Não buscou aquela informação De novo Não revisou ela O cérebro apaga Ele entende Ah, isso aqui não é tão importante E a tendência é ir apagando Conforme as noites vão passando A regra é essa, né Aquilo que não é Aquela informação Que não é reativada Entende-se que não é relevante Porque ela não está sendo usada Então, como se fosse um livro Numa biblioteca Que ninguém aluga Ninguém busca esse livro E você fala Tira esse livro da prateleira aqui Vamos liberar espaço Pra livros Que as pessoas realmente Estão interessadas Mas isso é até Assustador assim, né? Cara, exatamente Isso aí é uma perda de tempo Perda de tempo? Uma perda de tempo, cara Qual que é o ideal? É o aluno A pessoa estudar, ler E logo em seguida Ela se submeter A uma revisão ativa O mais óbvio É o professor, por exemplo Passar uma lista de perguntas Sobre o material Inclusive, depois de um tempo O princípio básico Para as pessoas Conseguirem consolidar Aquela informação Já que está ali, né? E uma forma muito Interessante de fazer isso É por meio de teste Não é a única Mas até o momento Tem sido mostrado Como sendo A melhor técnica de estudo Você se submeter A testes Para estudar A melhor técnica de estudo A melhor técnica de estudo A melhor técnica de estudo